Yo! 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 Flex! Essas bitches nunca param de me perseguir, é só pra explotar flex! Flex! Entrem nesse jogo, sigo só batendo record tipo Leon e o Max! Max! Eles ouvem o meu som e se perguntam, Crank Magic Flow é esses! What the fuck, vê se faz silêncio que eu to aqui fazendo a minha flex! Cala a boca! Bitch! Bitch, cala a boca! Ey, ya! Cala a boca! Bitch, cala a boca! Ey, ya! Cala a boca! Bitch, cala a boca! Ey, ya! Cala a boca! Yo! Niggas, cala a boca! Ey, ya! Ey, nigga! Cala a boca! Ey, nigga! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Bitch, bitch! Cala a boca! Fala do YouTube, é o teu boi Evan, Evan, Evan Maurílio e comigo! Helio Cante! Serena Astia Brit! Ey! Dio, 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 dio! Desce aí, vamos reagir pra MC Caveirinha Avião, mano! Salve pro Caveirinha! DJ RB, Bebo Filmes! Aí, mano, assim... Primeira rete do Caveirinha aqui no canal! Sim, isso que eu ia falar, mano! Uma parada que eu queria muito fazer quando a gente tinha parado os rietes era fazer um rete de algum som do Caveirinha, mano! Sim! Esse like é iluminado! Phenomenal! Go! 10, 10 anos! Tá dando alto! Tá dando alto! Só pro Caveirinha, mano! Humilde! Vai mais longe ainda! Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal! Tem que fazer uma discussão pra não perder nenhum lançamento desses Madapokas right here! Let's go! Let's get it! Let's get it! Chama! 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 Não vai! Qual foi? Só tem 10 anos! Qual foi? Eita! Eita! Olha o flow dessa criança Ele não gosta de chamar ele de criança e ele fala Pô, eu sou gangsta É gangsta, criança é gangsta Chama, chama, chama Chama, chama Caralho Caralho Que isso? Que isso? Começa a voar e sem rumo, sem direção E não sabe o gole do refrigerante Só imaginando o tamanho desse avião Eu vou te pilotar pra muito norte Vou tocar o céu, se tirar os pés do chão Vou te apresentar o seu sonho Olha o som desse moleque, mano Vou te apresentar o seu sonho Não sei o que eu quero pegar os pés do chão Como se ela nem me olhava Desacreditava Hoje todas elas querem Vira de Versace, de Praça De Balenciaga Ficou mais fácil, né? Vira de Navela e Copada Jóia da câmera Você é grana que quer Vira aí, viga Fala aí, viga Re embarca nesse avião, é Ela abre as asas e começa a flutuar Eu sou um piloto muito bom, é E não há barreiras que me impeçam de voar Tô naquele beat, faço muito hit Nem a tempestade vai poder calar minha voz Tô voando alto, céu é o limite Pois eu sei que o mundo ainda é pequeno pra nós Alto, alto, tô voando alto Alto, 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 alto Pois eu sei que o mundo ainda é pequeno pra nós Alto, tô voando alto Alto, alto, alto Tô voando alto, alto, alto Pois eu sei que o mundo ainda é pequeno pra nós O que é que ele tem na mão? Não Olha bem, olha bem o que ele tem na mão Nigga 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 Fanta Gang Nigga Nigga This is what I'm talking about Fanta Gang Yeah Fanta Gang Fanta Gang Cadeirinha Aí bravo É isso E aí, bravo mano, bravo E aí, bravo mano, bravo Yeah, salvei Inspressionante Somente, imperceinte Realmente é impressionante né, como um moleque dessa idade faz um trampo, tá um brabo, tá um filho, tá ligado. E tá alcançando o que ele alcançou, mano. Tá alcançando números já, e dois dias que essa música saiu, quase 2 milhões de views já, mano. Foda! Esquece! Tá alcançando uns aí, mano. Tá alcançando uns aí, mano. Um abraço, um abraço, um abraço.